Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá, responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem? Meninos e meninos, gente, se é a sua primeira vez aqui não esqueça também de me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aí de baixo para que vocês vejam as minhas publicações lá, também tem vídeos, fotos lá, enfim, notícias lá também. Bem, outra coisa que eu gostaria é que vocês se inscrevessem aqui no canal, muitos de vocês vejam meus vídeos, mas não se inscrevem, então agora é a oportunidade de você se inscrever, se inscreva aí, se inscreveu? Aperte o sininho então, agora você vai receber as notificações todos os dias dos meus vídeos. Gente, me traz uma notícia muito triste, infelizmente nós sabemos a situação que tem ocorrido no Brasil com o Corona, milhares de pessoas mortas, em breve a gente vai chegar a 80 mil mortos, e é uma situação que só tem acontecido realmente no Brasil e nos Estados Unidos, porque a maioria dos países, grande parte deles, né, resolveram o problema de uma forma bem rápida, né, e conseguiram realmente salvar muitas vidas. Mas no Brasil parece que quanto mais morrer, melhor, né, é esse que é a impressão que nós temos, realmente. Eu vim falar hoje, gente, a morte aconteceu essa semana, de um dos grandes nomes da Assembleia de Deus, o senhor Derli da Silva, de 54 anos, da Assembleia de Deus da Serra, no Espírito Santo. Em umas publicações na internet, alguns amigos e membros da igreja, né, teve até um rapaz que escreveu o seguinte, a terra perdeu um grande homem. E é verdade, imagina só, um homem de 54 anos que dedicou toda a vida dele ao Evangelho, a falar, né, as boas novas de Cristo, e que perdeu a sua vida. E ele só perdeu a vida, gente, por quê? Porque as igrejas, vocês sabem, estavam fechadas no Brasil, né, reabriram agora em algumas regiões do Brasil, e o que aconteceu? Esse pastor reabriu a igreja dele, e foi aí que ele se infectou, infelizmente, depois de ficar doente alguns dias, ele foi pro hospital, e não resistiu realmente. Eu só fiquei sabendo dessa informação, porque eu sigo o pastor Silas Malafaia, e ele publicou, né, em uma das suas postagens, falando que, né, nós teríamos perdido esse grande homem de Deus, né, quer dizer, várias autoridades, né, não só do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro, falaram sobre esse assunto, e é mais uma maneira que nós temos, né, gente, de pensarmos realmente na hora de tomarmos as nossas decisões, né, porque se você sabe que existem muitas pessoas infectadas na sua cidade, ou até mesmo pode acontecer a infecção dentro das igrejas, por que não evitar, né? Daqui a alguns meses, isso vai ter acabado, né, e a vida continua, mas se você ficar arriscando a sua vida em aglomerações, todos os tipos de aglomerações, não só a igreja, o que pode acontecer? Você se infectar, vai fazer a sua família também ficar doente, e é uma tristeza muito grande. E olha isso, gente, esse pastor, ele já era viúvo, ele tinha casado com sua nova esposa somente há seis meses atrás, ele deixou três filhos e dois netos. Ele começou a se sentir mal, como eu falei pra vocês, e foi encaminhado ao hospital da cidade, e infelizmente, alguns dias depois, ele partiu. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou dessa notícia, você acha que isso é mais uma maneira, né, mais um aviso de que as aglomerações são realmente, né, uma decisão péssima que nós possamos tomar, e que o importante nesse momento, principalmente em uma situação onde o Brasil tem sido, né, um dos grandes destaques do mundo em casos de corona, né, não está diminuindo os casos no Brasil, e não vai diminuir, né, nós ouvimos aí alguns videntes falando de até 300 mil mortos no Brasil, e eu vou ser sincero com vocês, isso pode acontecer. Deixe aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, deixe aí alguma mensagem pra família, se eles chegarem a ver essa postagem, Deus abençoe vocês, se cuidem, e daqui a pouquinho tem mais vídeo.